A Escola do Legislativo realizou o terceiro encontro sobre direito eleitoral, com foco nas eleições municipais de 2024. Os palestrantes debateram temas como financiamento de campanha, prazos para o processo eleitoral, fraude nas eleições e a influência das milícias digitais na propagação de informação falsa e o uso da inteligência artificial. O TSE, nas resoluções para as eleições desse ano, trouxe modificações muito relevantes, que é a proibição de determinadas tecnologias, que são muito difíceis de uma pessoa comum perceber. Então, essas são proibidas. E o aviso, o necessário aviso, o obrigatório aviso para outros tipos de tecnologia. E, no dia a dia, a educação de falar sobre isso em programas de televisão, falar sobre isso em matérias jornalísticas, pra que a sociedade que não tenha essa convivência dentro do sistema eleitoral possa ter armas e condições, mecanismos, dela perceber quando ela se deparar com uma situação dessa. Outro ponto importante do debate foi a discussão sobre a fraude de gênero nas eleições, em que as mulheres acabam entrando na disputa eleitoral apenas para cumprir a exigência do TSE. Segundo o advogado Márcio Alvim, algumas modificações já foram feitas em relação ao último pleito, para evitar esse tipo de violação da norma. Para ele, esse encontro foi uma excelente oportunidade para esclarecer algumas dúvidas que ainda restam sobre as eleições que acontecem em outubro. Acho que esse evento é de suma importância, muito honrado aqui na Casa do Povo, na Casa de Leis. E qual foi a grande característica? A gente fazer aqui uma mescla entre a classe jornalística e a classe dos advogados pra gente falar um pouquinho fora do público, sair um pouco da bolha. Trouxemos aqui a Aline, que é uma jornalista, o Leandro, que é um representante do quadro de servidores da Justiça Eleitoral. Então, acho assim, quando a gente constrói de forma multidisciplinar, o debate fica muito mais rico, mais intenso.